Marlon, é bom estar falando com você mais uma vez. E assim, cara, jogar contra o Corinthians, Copa do Brasil, as recordações são boas, né, contra esse adversário? Boa tarde, primeiramente. É bom estar falando com vocês. Sim, né, cara? O Corinthians é um time muito grande, todos sabem disso. Sabemos da dificuldade que nós vamos encontrar. Mas nós temos que, no momento que a gente está vivendo, eu falo do modo geral, a gente tem que começar a pegar as coisas positivas que nós já fizemos, os nossos feitos, né, coisas boas para a gente levar para esse momento aí na Copa do Brasil, como você citou. E assim, dois jogos, né, jogos eliminatórios, assim, tudo pode acontecer, a gente tem um time muito forte, apesar do nosso momento, mas isso pode ter certeza que isso não vai entrar em campo, vai entrar ali, jogadores comprometidos, jogadores dando o seu máximo para a gente conseguir uma vantagem, seja ela pequena ou grande que for, mas é uma vantagem que nós temos que pensar dessa forma e usar a fator casa, né? Usar a fator casa ao nosso favor para a gente poder dar um passo importante na Copa do Brasil. Boa tarde, Marlon. E antes da atividade, né, até a gente percebeu, hoje o coletivo é um pouco diferente, né, e teve a reunião do Adson, pessoal da comissão, jogadores, né, o que você pode falar sobre essa reunião antes de um jogo tão importante, nesse momento até um pouco delicado que o Atlético vem passando, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro? Cara, reunião normal, não foi nem a primeira e nem a última, eu acho que foi válido, sim, a cobrança, a confiança, né, que o presidente tem no nosso grupo, no nosso elenco, né, então, assim, todos ali, não só o presidente, mas nós, jogadores, também falamos, né, que nós temos que melhorar, temos que dar mais além daquilo que nós já estamos dando ali dentro do campo, se está a 100, que é 150, 120, 200%, né, como você falou, pela nossa situação no Campeonato Brasileiro. Então, assim, foi uma reunião muito positiva, eu que sou um cara, assim, que é muito crítico, assim, com algumas coisas, então, achei que foi muito positivo, e eu tenho certeza que a gente vai tirar muitas coisas boas que foram faladas ali, que a gente vai colocar em prática agora, que é um momento crucial para o clube, numa situação complicada na tabela do Campeonato Brasileiro, mas, assim, cara, o Campeonato está muito embolado, temos jogos decisivos, aí, confrontos diretos, no segundo turno, muitos, né, então, nós temos que vencer esses jogos, né, e, assim, cara, cada ponto agora, para nós, é importante demais, então, foi uma reunião muito positiva, que eu tenho certeza que vai dar muito resultado, né, ali dentro do campo. Marlon, e, assim, você é um cara que cobra muito, a gente sabe, dentro do vestiário, a gente acompanha o vídeo, né, dos bastidores, é sempre uma figura muito importante, o Jorginho ressalta muito isso, imagina que você tenha cobrado muito do pessoal por conta do jogo lá em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, por conta desse jogo contra o América, e esse jogo de amanhã é um jogo em TV aberta, Brasil todo assistindo, jogo decisivo, o estádio vai estar lotado, esse jogo seria no Serra, então, imagina que se fosse o Serra estaria lotado, então, no Ascioli, não vai ser diferente. Qual foi a postura do Marlon, na reunião que a gente sabe que vocês jogadores também tiveram? O que você cobrou dos companheiros como capitão do time? Cara, antes de cobrar os jogadores, eu acho que eu tenho que fazer uma autoavaliação sobre o Marlon, né, fazer uma avaliação, avaliar o que eu venho fazendo, eu sei que alguns jogos oscilando bastante, falando do Marlon, mas, assim, cara, eu sei da minha importância aqui dentro, eu sei que, por tudo que eu já fiz aqui, já conquistei, mas isso fica um pouquinho de lado, não entra em campo, então, cara, é se cobrar o máximo, eu falei que, nesse momento, tem que ter confiança, eu acho que, assim, tem que tirar tudo que você tem, dar o seu melhor, como eu falei, 100% não está sendo o suficiente, que a bola está batendo na trave, o goleiro está fazendo defesa, pô, o que eu vou te falar? Então, assim, cara, a gente tem que trazer o detalhe para o nosso lado, e para isso a gente tem que dar mais. Então, assim, cara, não só eu, mas tem outros jogadores também que têm essa postura de liderança, que falaram também. Então, assim, cara, a gente está muito unido, sabe? Eu acho que isso vai ser crucial para a gente, a nossa união, a gente está fechado, as coisas boas, que for de fora, a gente pegar, juntar com aquilo que a gente já vai colocar em prática, aquilo que a gente está fazendo no treinamento, para a gente cada vez ficar mais forte. E, assim, o torcedor vem nos apoiando bastante. Eu acho que, no jogo contra o América, cantou, apoiou, e no final é normal quando você não consegue um resultado, mas eu sou de acordo, eu sou dessa linha, sim, eu acho que os 90 minutos você tem que apoiar, tem que incentivar. E eu tenho certeza, cara, que tudo vai mudar. Eu acho que é uma vitória para a gente pegar o nosso caminho de novo. E, cara, esse jogo é fundamental. Eu acho que todo respeito ao Corinthians, sabemos da grandeza do Corinthians, da qualidade que tem ali naquele grupo, jogadores individuais também. Mas, cara, uma vitória contra o Corinthians acho que seria crucial para a gente, para a gente voltar essa confiança, para a gente retomar o caminho das vitórias, para a gente seguir na nossa caminhada. E uma caminhada difícil, mas que a gente vai fazer, cara, o máximo, o máximo para deixar o clube na Série A. Marlon, só para fugir um pouco do assunto do Corinthians, o Nacional do Uruguai anunciou, tem poucos minutos, um pré-acordo com o Luiz Soares, jogador de renome mundial, jogou as principais competições e que deve enfrentar o Atlético na Copa Sul-Americana, seja no primeiro ou seja no segundo jogo. Temos um problema. Eu queria saber como é que você reage, como é que você vê se isso engrandece, dá uma ansiedade também para enfrentar esse tipo de jogador, o que você fala sobre isso? Cara, acho que eu não tinha nem que falar nada, os números, os títulos, falam por si só, um cara, pode ter certeza de estar no top 5 de camisas 9, então, é um cara que vai ser uma felicidade muito grande que a gente está enfrentando e assim, todo o respeito, a admiração, mas ali a gente vai brigar pelo nosso, o respeito, a admiração, ele fica fora do campo, e cara, a gente vai brigar pelo nosso, estamos muito bem na Sul-Americana também, é um jogo muito difícil, assim como o Olímpia, o Nacional, a equipe tradicional dentro dessas competições, libertadores, Sul-Americana, então assim, cara, acho que o primeiro jogo é muito importante, sabemos a nossa força em casa e tal, mas o primeiro jogo vai nos direcionar para um caminho, se a gente tem condição, se não tem, claro que futebol tudo é possível, mas a gente tem que entrar firme nesse primeiro jogo, mas a gente, agora é jogo a jogo, cara, não adianta pensar no Nacional, nosso jogo é amanhã, Corinthians, depois é outra pedreira assim, Flamengo, então assim, cara, dois anos e meio que eu estou aqui, quantos muitos duvidaram, o Atlético foi lá e fez, quantos muitos não acreditavam, o Atlético foi lá e fez, então cara, eu tenho certeza que o Atlético, muitos não estão acreditando, mas o Atlético vai lá e vai fazer, pode ter certeza disso. Marlon, queria que você falasse também de um outro assunto, que repercutiu muito, principalmente por parte dos torcedores, após o último jogo, sobre questão de treinador, claro que os resultados não vêm, acaba que aqui no futebol brasileiro sempre sobra, na maioria das vezes, para o treinador. E a gente tem exemplos vários no Brasil de treinadores que vêm numa sequência ruim e acabam sendo demitidos. E aí eu vou citar aqui um exemplo do Red Bull Bragantino, que ficou mais de 10 jogos sem vencer, mantiveram o Barbieri, conseguiu, com o próprio Barbieri, uma reação dentro da competição. Queria que você falasse como é que tem sido o trabalho do Jorginho, se essa pressão que cai sobre ele, principalmente por parte da torcida, de alguns veículos de comunicação, elas caem sobre vocês também? Cara, acho que todo mundo tem a sua parcela, né? Eu acho que, como eu falei, quando se ganha, esconde muita coisa, a vitória, ela esconde muita coisa, às vezes a gente nem fez uma partida tão boa, às vezes eu não joguei tão bem, outros jogadores não foram tão bem assim, mas ganhou, às vezes passa batido. Então, assim, a gente tem autocrítica, todo mundo aqui, Jorge, é um treinador, não tem nem o que falar dele, um cara que tem o respeito de todos, e isso que você está falando de sair ou não, isso se chama convicção. Eu acho que o que falta muito no futebol brasileiro é convicção, às vezes contrata para contratar, e não é assim, você tem que ter convicção no trabalho, e o trabalho está sendo bem feito, cabe a nós jogadores dar o resultado, está todo mundo tendo oportunidade, vê que ele já rodou no jogo do América, agora, no jogo da Copa do Brasil, tem alguns jogadores que não podem jogar, então, assim, está todo mundo tendo oportunidade, é saber aproveitar a oportunidade, e como eu falei, todo mundo está abraçado, todo mundo está junto, a gente está junto com o Jorginho até o final, e a gente vai fazer de tudo, vamos dar a vida para a gente retomar o caminho da vitória, acho que está por detalhe ali, a gente conseguir, acho que conseguir fazer o primeiro gol ali, sair na frente, voltar aquele futebol envolvente que o Atlético sempre teve, o futebol de intensidade, então, assim, cara, e você não perde isso de noite para o dia, você não perde isso, pode ter certeza disso, o que você tem de melhor você não vai perder, você tem que aprimorar, você tem que treinar, então, assim, cara, apesar que não tem muito tempo, mas isso não é desculpa, eu já falei, que eu não estou aqui para dar desculpa, estou aqui para dar resultado, não só eu, mas o grupo todo, então, assim, cara, a gente está junto, a pergunta que você fez, eu vou resumir ela, acho que é convicção da diretoria, convicção dos jogadores também, que estão comprando a ideia do treinador, então, é continuar trabalhando, todo mundo junto, todo mundo unido, para a gente poder voltar a vencer, e, como falei, tentar a classificação na Copa do Brasil, tentar a classificação na Copa do Sul-Americano, e o mais importante, deixar bem claro aqui, que o campeonato mais importante do Atlético é o brasileiro, acho que a gente não vem esconder isso de ninguém, não podemos esconder isso de ninguém, então, mas é um jogo de cada vez, amanhã tem um jogo muito difícil, eu tenho certeza que, com empenho e dedicação, dar o nosso máximo, 150%, 200% se for preciso, para a gente poder conseguir uma bela vantagem. E, Marlon, a gente viu na última partida, o treinador Jorginho até fazendo cinco alterações de uma vez, para esse jogo contra o Corinthians, por conta de algumas restrições, também deve ter mais mudanças, por conta dos reforços que chegaram, o elenco está mais encorpado, como é que vocês absorvem isso, vocês veem também essa competitividade interna também como um fator que pode fazer o Atlético ter uma crescente nos próximos jogos? Cara, com certeza, eu fico triste por alguns jogadores não poder jogar, já participaram em outros clubes, então, assim, eu fico, isso é ruim, porque você tira as opções do treinador, de mexer, de às vezes colocar um time mais ofensivo, de às vezes estar com uma vantagem de você segurar mais a equipe adversária, mas assim, cara, eu acho que quem for para o jogo vai dar o seu melhor, e, cara, tem que ser assim, competitividade o tempo todo, sabe que não pode dar brecha porque é um parceiro vindo, buscando o seu espaço, trabalhando, se doando, dando o seu melhor ali, querendo uma oportunidade, então, eu, eu, Marlo, gosto muito disso, dessa competitividade, isso é bom, que, como eu falei, se você está dando 100 e não está tendo resultado, você tem que dar 150, 200%, porque tem jogadores de qualidade pedindo passagem, então, eu acho que é importante sim, e o Atlético cada vez está ficando mais forte, são jogadores de qualidade que estão chegando, acredito que vai se reforçar ainda mais, isso é válido também à Copa do Brasil, a questão financeira, como já falei, para o clube se estruturar ainda mais, por nome do clube, no cenário nacional também, é cada, cada vez crescer mais, então, a Copa do Brasil é muito importante por esses fatores que eu citei aqui. Obrigado a todos. Valeu.